Nas mãos do Senhor, quarta-feira, 14 de julho de 2021. Antes de começarmos nossa meditação, quero pedir o seu like, para que o YouTube possa recomendar essa mensagem para muitas pessoas. Aproveite e compartilhe com seus amigos e deixe também o seu comentário. Posso te ajudar com sua carga. O dever dos cristãos mais experientes é ajudar aqueles recém-convertidos que ainda sofrem com resultados da vida pregressa de pecados. Você pode estar pensando, eu já tenho a minha própria carga para levar e ainda tenho que ajudar outros? É isso mesmo. Como irmãos, precisamos apoiar uns aos outros em todos os momentos, sejam de alegria ou de extrema tristeza. Tem um amigo, Aloísio. Ele costuma dizer, somos um pelo outro. É a mais pura verdade. Não somos uma ilha. Completamos o outro e o outro nos completa. Não existe sentimento melhor quando somos úteis ao próximo. Dias atrás, eu estava indo para a igreja num sábado. Parei no sinal e no momento em que abriu, o carro da frente não conseguiu sair. Todos começaram a buzinar. Foi quando olhei para o veículo parado e estava um senhor de idade. Deu sinal que o carro não funcionava. Deu sinal que o carro não funcionava. Encostei meu carro e o ajudei a empurrar para o acostamento. Ele não parecia acreditar muito no meu gesto. Eu, todo engravatado de camisa branca, ele não sabia como me agradecer. Mas vou lhe confessar uma coisa. Aquela minha atitude me fez um bem tremendo. Me senti muito útil e feliz. É exatamente isso que sentimos quando ajudamos alguma pessoa. Levar as cargas dos outros é literalmente colocar a mão na massa e fazer alguma coisa. É muito simples dizermos, vou orar por você, meu irmão, e Deus vai lhe socorrer. Precisamos de mais ação enérgica. A oração já é um dever. O pastor Zinaldo Santos faz o seguinte comentário na meditação de coração a coração na página 29. Apesar de a palavra carga ser usada nesse contexto específico, ela é a tradução do termo grego hare, que significa uma carga pesada, de qualquer tipo. Podemos então refletir sobre ela relacionando-a ao dever de ajudar nosso irmão a levar outras cargas, além do sofrimento resultante do fracasso espiritual. O pecado imprimiu profundas marcas na natureza humana. Entre elas, está a limitação que as pessoas têm para lidar sozinhas com os altos e baixos da vida. Algumas reagem razoavelmente bem, outras nem tanto. Há sempre alguém enfrentando dificuldades, envolvendo família, saúde, relacionamentos, necessidades materiais, planos fracassados, sentimentos de rejeição, exigências do mundo competitivo em que vivemos, insegurança e temor. Ao nosso lado, alguém pode estar esperando uma palavra de ânimo e valorização. Deus quer nos usar como agentes que aliviem o peso dessas cargas. Não sejamos indiferentes. Nesse dia, olhe mais para o seu lado. Sempre haverá alguém precisando de um auxílio. Quem sabe você poderá ajudar a carregar a carga de alguém. E é possível que lá mais na frente você precise de alguém para ajudá-lo a carregar a sua. Pense nisso. Espero muito que essa mensagem fale ao seu coração. Vamos orar. Quero nesse dia, Senhor, ser um braço forte ao meu irmão. Ter prazer em servir, assim como Jesus. Em nome de Cristo. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.